Gente, um beijo, um beijo pro Javi que vai nascer, né? Que ele venha com muita saúde, que ele traga também muita alegria e felicidade aí pra vocês. Bora Javi, que Deus te abençoe! Javi, Javi vai nascer! Saça com saúde! Com saúde! Seguir o Javi, vem aí! O Javi vai jogar... O Javi tá chegando, gente! Gente, o Javi tá chegando aí! O Javi tá chegando! Que ele venha com toda a saúde do mundo e que Deus abençoe a casa e a vida de vocês. Tá bom? Francisco Diego. Valeu! Javi, Javi, Javi! Não é acaso, é só amor! Que você venha com muita luz, muito amor, seus pais. Diego, um beijo! Que lindo! Que seja muito bem-vindo, que Deus abençoe! Olha aí, ó! O filho do Diego tá pra nascer! Ô, que lindo! Um abraço pro seu filho, Javi, que vai nascer! Muitas coisas boas pra ele nesse planeta, né? Que tá tão perturbado! Ai, que legal! Boas energias pro seu filho, Javi, que vai nascer! Que vem com muita saúde! Uma bênção pra aí, pra essa bênção, que é o Javi, que você é Javi, gente! Javi, um grande beijo pra você que está chegando aí, que Deus abençoe! Que essa energia maravilhosa venha sobre a sua vida e que seja um nascimento maravilhoso, tá bom, Diego? Parabéns! Ai, eu acho tão lindo! Parabéns, papai! Salve pro seu filho, Javi! Um abraço para teu filho, Javi, que vai nascer! E que nasca bem, teu bebê! Que nasca bem, saudável! Com muita saúde! Deus abençoe muito a chegada do seu bebê! Deus abençoe! Ó, já deu tudo certo! Um grande beijo pro seu filho, Javi, que vai nascer! Que venha pra esse mundo com muita saúde! Javi já está escrito no livro da vida! Abração pra ele, hein? Ih, tamo junto! Deus abençoe! Deus já tá abençoando, né? A vida dele, que vai vir com toda a saúde para o mundo! Antigamente, gente, sempre quando vinha algum momento difícil nos antepassados, né? Sempre vinham as crianças, né? Que era a benção que vinha pra poder estar abençoando aquela geração! E agora nós estamos passando num momento muito difícil do coronavírus! E essa criança vai vir com muita esperança pra trazer pro mundo, viu? Ô, meu irmão! Felicidade, né, meu irmão? Pra chegar aí do primeiro filho, é sensacional! Valeu, Diego! Amiguito! Você que tá na contagem regressiva, eu lembrei de você, ó! Javi Ribeiro! Que Deus abençoe, Javi! Vamos orar depois, no final do culto, né? No final da live, às 23 horas, a gente ora! Aleluia! Pra Deus trazer com saúde! Já está com saúde! Aleluia! E ele já está nas mãos de Deus! Entregamos seu filho ao Senhor Jesus! Javi! Que nome bonito, Javi! Que Deus abençoe! Olha aí o Javi, vai nascer! Vai nascer! Olha, cara! Deus abençoe aí! Sua esposa, seu bebê que tá chegando aí! O Javi! Ah, garoto! Tá com coração a mil, meu brother do céu! Eu sei como é que é essa emoção, hein, cara! Um beijo pro Javi! Que nome maravilhoso, Javi! Vai nascer com muita saúde, viu? Um beijo pra vocês dois! O filho é uma graça de vida, que você tenha muita saúde, muitas felicidades pra você, pra sua família toda! E parabéns, hein, pelo filhão, cara! Parabéns, parabéns, hein, pelo Javi! Bonito nome, hein! Parabéns, parabéns! Diego, que Deus abençoe, tá? A sua vida, a sua família, o seu filho, seu fininho que está por vir, tá? Que ele venha com bastante saúde, que é o mais importante, né? O primeiro lugar está a saúde, hein? Beijo pro Javi! Javi vai nascer muito, que seja bem-vindo, que seja bem-vindo, que seja bem-vindo, Javi! Que fofo! Cara, parabéns! Até vou dar uma parada aqui, parabéns, cara, parabéns! Com certeza, eu não sei se tu já é pai, né? Mas se for o teu primeiro, cara, curte esse momento, curte que é uma coisa assim, ó, não tem preço. E tu já deve ter ouvido isso, né? Mas passa muito rápido, cara. Então curte, isso é uma coisa, a razão da nossa vida. E aos nossos filhos, que é o ciclo da vida, né? Então curte, cara, e parabéns aí, é a melhor coisa que pode te acontecer no mundo é isso aí, tá? Parabéns, valeu!